Presidente, como disse o eminente ministro Luiz Alberto Barroso, no mundo civilizado nós não vivemos de mentiras, falsidades e muito menos de agressões. Presidente, é patético e medíocre, eu repito, é patético e medíocre que um advogado suba a tribuna do Supremo Tribunal Federal com um discurso, um discurso de ódio, um discurso para postar depois nas redes sociais que veio aqui e agrediu o Supremo Tribunal Federal. Surge um sentimento, excelência, de que estamos lutando boxe de mãos amarradas, é como a advocacia muitas vezes se sente aviltada em suas prerrogativas e que muito pouco, muito pouco consegue trazer as vossas excelências. Eu queria dizer a respeito dos crimes multitudinários, é preciso, senhores ministros, separar os grupos, não é só separar executores, qualquer um é executor, qualquer um é mentor, ainda ouviu o ministro João Mar Mendes, fala assim, existe mais alguém. Quem é esse alguém que está por trás disso tudo? A quem querem chegar? Esse julgamento, ele está sendo jurídico de Aécio? Ou esse julgamento, Aécio e agora Tiago Matar? Ou esse julgamento está sendo político a fim de criminar mais alguém? A fim de um objetivo do qual nós não conseguimos entender? Porque parece que estão sendo usados como, diz o pequeno príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fins justificam os meios. E eu queria só, para caminhar no rumo, final das minhas palavras, simples, singelas, mas entendo que fiz o melhor do meu combativo combate. Ato antidemocrático, com a devida vene, é quando o ministro da Suprema Corte desse país fala que eleição não se ganha, eleição se toma. E isso é preocupante. A mentira dominou o país e as narrativas falsas também. Então, vou aproveitar para esclarecer de uma vez. Eu jamais disse que eleição não se ganha, eleição se toma. Essa é mais uma fraude que se pratica online de pessoas de milícias digitais que cultivam a mentira, precisam da mentira, se alimentam da mentira e propagam a mentira. O episódio foi o seguinte, eu, presidente do TSE, recebi no meu gabinete o senador Messias de Jesus do estado de Roraima. O senador Messias de Jesus me disse, eu apoio o presidente, porém sou contra a volta do voto impresso, porque no meu estado por duas vezes venci as eleições no tempo do voto de papel e me tomaram as eleições. E me disse ele, eleição em Roraima não se ganha, se toma. Me disse sua excelência, o senador. No dia seguinte, eu vou à Câmara dos Deputados. Sem nenhum ativismo legislativo fui, depois de três convites, um deles pessoal do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que me pediu que fosse lá expor por que nós defendíamos o voto eletrônico e não o voto impresso. Ao chegar na Câmara dos Deputados, veio falar comigo o filho do senador Messias de Jesus, deputado Jonathan de Jesus, hoje ministro do Tribunal de Contas da União. O deputado Jonathan de Jesus me diz, o senhor esteve ontem com o meu pai. E eu respondo a ele, inclusive nós brincamos, que eleição em Roraima não se ganha, se toma. Frase do senador Messias de Jesus, reportando-se ao tempo em que o voto não era eletrônico. Esses grupos que vivem da mentira e fomentam a mentira, editaram a fala, tiraram do contexto que era uma fala do senador Messias, tiraram o Roraima e divulgaram pelo mundo afora que eu teria dito, eleição não se ganha, eleição se toma. O filho do senador, hoje ministro do Tribunal de Contas, muito dignamente, gravou um vídeo divulgado amplamente, contando exatamente essa história que eu acabo de relatar. Evidentemente que a eleição não se toma, eleição se ganha, até porque são urnas eletrônicas sobre as quais nós não temos nenhum tipo de controle, e todos nenhum tipo de controle personalizado. Portanto, é um sistema que ali funciona. De modo que, de boa fé ou de má fé, essa é uma mentira que circula repetidamente. E até foi bom o advogado ter mencionado, que me permite esclarecer de uma vez por todas. Mas, no mundo civilizado, a gente não vive da mentira nem de narrativas falsas, se não acontecem coisas ruins como as que nós estamos vendo aqui hoje. Presidente, como disse o eminente ministro Luiz Alberto Barroso, no mundo civilizado, nós não vivemos de mentiras, falsidades, e muito menos de agressões. Presidente, é patético e medíocre, eu repito, é patético e medíocre, que um advogado suba à tribuna do Supremo Tribunal Federal com um discurso, um discurso de ódio, um discurso para postar depois nas redes sociais que veio aqui agredir o Supremo Tribunal Federal, talvez pretendendo ser vereador do seu município no ano que vem. E eu digo com tristeza, presidente, que o constituído réu, o réu aguarda que o seu advogado venha aqui, venha defender tecnicamente, venha analisar tipo por tipo. O advogado ignorou a defesa. O advogado não analisou nada, absolutamente nada. Não analisou a associação criminosa, não analisou dano, não analisou nada, porque o advogado preparou um discursinho, um discursinho para postar em redes sociais. Isso é muito triste. Os alunos que aqui se encontram, os alunos do curso de Direito da Universidade de Rio Verde, de Goiás, hoje tiveram uma aula do que não deve ser feito na tribuna da Suprema Corte do país. Hoje tiveram uma aula do que um advogado constituído não deve fazer para prejudicar o seu constituinte. Ou seja, esquecer o processo e querer fazer uma média com os patriotas realmente é muito triste. E só não seria mais triste, ou só é mais triste, porque ainda confundiu o príncipe de Maquiavel com o pequeno príncipe de Antônio Edi Santos Uperri, que são obras que não têm absolutamente nada a ver. Mas, obviamente, quem não leu nenhuma nem outra vai no Google e, às vezes, dá algum problema. É o problema do mundo das redes sociais. Então, é realmente, é muito triste isso que ocorreu hoje aqui, presidente. Primeiro com ofensas diretas a mim, depois ofendendo o ministro Luiz Roberto Barroso. Na verdade, mais do que ofendendo pessoalmente, ofendendo institucionalmente o Supremo Tribunal Federal, e ofendendo institucionalmente a própria justiça. Então, é um momento triste. E, infelizmente, para o advogado, é um momento triste que vai ficar na história e nos anais do Supremo Tribunal Federal. a realização do Supremo Tribunal Federal. プ diferença que vai ficar na história? Boa! 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 Obrigado.